Oi galera, e no vídeo hoje eu vou ensinar como desenhar o círculo da sua americana passo a passo. Aqui nesta é a matéria que eu vou usar. E aqui é pra você começar a desenhar. Vai virar aqui um círculo, uma bola. Vem aqui, né? E você faz um pismo aqui, bem no meio. Então eu vou apagar aqui e colocar mais pra baixo. Bem assim, né? Aqui você vai puxar essa parte, puxar essa parte aqui também. Essa, essa e essa. E aqui você vai e faz uma estrela aqui no meio. Aqui você faz uma bola. E aqui um detalhezinho aqui. Aqui do símbolo aqui da sua americana. Puxa essa parte aqui pra baixo. E faz aqui um risco bem fininho aqui. E aqui, né? Você vai e puxa aqui essa parte aqui. Você vai fazer aqui, né? E vai e puxa aqui essa parte aqui também. Bem fininho aqui. E aqui, né? Já tá vendo aqui essa parte aqui. Do símbolo. Você vai e faz um contorno. Aqui, né? Aqui, né? Bem assim. Você vai e puxa essa parte. Vai vir assim. E aqui eu vou riscar aqui, né? Mais no meio. Bem assim. E agora aqui, né? Já. Por fim, se faz aqui no matico. No bol. Aqui um matico. Aqui um matico. Aqui um matico. Aqui um matico. Bem, ó. E o e aqui, né? Dois, tá assim. E aqui, por fim. Você vai e faz aqui sul-americano. S U D Aqui A O N E O R O R Bem assim O I C A N E por fim, o outro A E pronto. E aí você termina o símbolo da sul-americana. O símbolo da sul-americana. Agora aqui né, pra você começar a pintar aqui, os nomes aqui é de preto, esses detalhes aqui também é de preto. Aqui né, agora eu vou aqui pintar aqui os detalhes. Pra quem não cê já vê aqui, eu também pinto aqui já de amarelo a estrela aqui de cinza. E aqui né, em algumas partes aqui é de preto, aqui, aqui também de preto né. Aqui, aí você vai e coloca um cinza aqui e passa o dedo pra dar tipo um degradê. Tá ficando assim né, agora é o que eu vou pintar mais aqui. Aqui né, já terminei aqui essa parte, agora aqui, tô fazendo a mesma coisa né, aqui faço um preto, aqui outro preto aqui. E vai fazendo um degradê aqui, aqui também uma coisa, aqui é um preto e vai subindo aqui um degradê. Mais claro. Agora o que eu vou pintar melhor aqui é, mais essas textas aqui. Agora aqui né, fica bem aqui, assim né, aqui essas partes aqui do símbolo. E aqui né, por fim, tem uma partezinha aqui que põe uma sombra aqui na bolsa, aqui você fala um degradê aqui, foi mais claro né. E passa o dedo bem assim. E pronto. E assim eu termino o meu símbolo aqui da ação americana. Bem aqui. E esse foi o vídeo de hoje galera, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal e não esqueça de ativar as notificações pra perder nenhum vídeo do canal. E até a próxima, tchau.